E eu quero compartilhar com vocês a exposição bíblica de um texto que está lá em Ezequiel capítulo 37. Eu creio que você já deve ter ouvido vários sermões nesse texto. E esse texto é um texto clássico para pregações acerca de avivamento espiritual. Ezequiel capítulo 37. Diz-nos assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. Saberás que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Meus prezados irmãos, não é difícil nós olharmos para a situação da igreja hoje. Olharmos para o compromisso e o relacionamento dos crentes com Deus. E chegarmos a conclusão de que nós estamos precisando de um avivamento espiritual. O avivamento, ele é uma necessidade hoje. Uma necessidade urgente. Principalmente pensando nas novas gerações dos nossos filhos, dos nossos netos. E cabe a nós, como igreja, não produzirmos um avivamento, porque o avivamento não é produzido por homens. O avivamento, como foi lido aqui nesta noite, é Deus rasgando os céus e descendo até nós. E eu queria, nesta noite, a luz desse texto de Ezequiel 37, falar um pouco sobre essa questão do avivamento espiritual. O livro de Ezequiel, ele tem quatro visões principais. A terceira visão é essa do vale de ossos secos. O povo de Israel, o reino de Judá, estava no cativeiro babilônico. Eu queria que você fosse lá para o capítulo 3 de Ezequiel, versículo 14 e 15. E você vai descobrir que o profeta Ezequiel foi enviado por Deus para morar com o povo de Deus durante o exílio. E lá no versículo 15, de Ezequiel 3, 15, vamos ler juntos o que que diz aí. Então fui até a Bibi, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Kebar. E passei a morar onde eles habitavam. E por sete dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Então veja bem, o profeta Ezequiel, diferentemente de outros profetas, ele vai então morar com o povo de Deus, habitar com o povo de Deus no exílio. E é justamente nesse contexto de identificação com o povo, de empatia com o povo, que o profeta recebe de Deus essa visão. E eu queria colocar quatro divisões principais nessa exposição. A primeira delas é a necessidade do avivamento. Se você observar bem, a nação de Israel estava no cativeiro babilônico. E esse cativeiro, ele não aconteceu sem o aviso de Deus. Se você ler o profeta Isaías, você vai descobrir Deus chamando o povo ao arrependimento, ao quebrantamento. Se você vai para o livro de Amós, você vai Deus falando ao povo, que estava adorando a Deus com pomposidade, mas com a vida dúbia. Você vai para o profeta Oséias, e Oséias repreende a infidelidade do povo de Deus, e ele diz, por causa da infidelidade de vocês, vocês serão julgados e disciplinados pelo Senhor. Miqueias, o profeta também que profetiza o juízo de Deus e convida o povo, no final do seu livro, ao arrependimento, porque Deus estava pronto a perdoar. Por fim, o profeta Jeremias. O profeta Chorão. O profeta que pregou sabendo que o povo não iria se converter. E esse povo, então, é levado, cativo, para a Babilônia. Por isso, que no versículo 2, veja aí de Ezequiel, capítulo 37. Diz assim, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosas na superfície do vale, estavam sequíssimos. Quero destacar aqui algumas coisas que esse texto nos sugere. Primeiro, a expressão sequíssimos. Significa que a nação de Israel, ela estava morta do ponto de vista espiritual. Ela estava completamente sem desejo, sem vida, sem esperança. Ela estava numa condição espiritual extremamente complicada. Mas não somente isso. O texto nos diz que ele viu numerosa... Eram muito numerosas na superfície do vale. É importante essa expressão, superfície do vale. Porque dentro do contexto judeu, judaico... Um corpo que não é sepultado, um corpo que não é enterrado, é um corpo desonrado. E a ideia que o profeta está colocando aqui, é que além de estar numa condição espiritual péssima... Esse povo também é alvo de desonra, de escárnio, de desprezo. Mas veja no versículo 11 lá. No versículo 11. Diz assim... Eis que dizem... Quem está dizendo aqui são... Os israelitas, o povo de Deus. Aos olhos dele, eles estão dizendo para si mesmo. Os nossos ossos se secaram... E pereceram... E pereceu a nossa esperança. Estamos de todos o quê? Exterminados. Então o povo, além de estar nessa condição... Além de estar nesse estado de desonra... Esse povo está com a autoestima completamente destruída. Ele coloca claramente aqui... Que não há perspectiva, não há visão de futuro, não há esperança. Não há esperança. E é tão interessante... Porque no texto... No versículo 12... Portanto, profetiza e diz assim... Diz o Senhor, eis que abrirei a vossa... Sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu. Só que esse povo não estava... Sepultado. Eles estavam o quê? Na superfície... Do vale. E os comentaristas dizem... Que isso aqui é uma... Analogia... É uma... Dedução... De que eles estavam... Não somente... Sem esperança... Mas em sepulcros existenciais. Eles estavam... Achando que a situação... Em que eles estavam vivendo... Não tinha solução. Eles estavam em prisões existenciais. Eles estavam... Com a sua... Esperança... Com a sua expectativa... Sepultada... Enterrada. Você diz... Pastor... A situação está complicada... Para nós assim hoje? Veja... O que Deus diz... Para a igreja de Sardes... Por favor... Lá em Apocalipse... Capítulo 3... Versículo 1... Apocalipse 3... Versículo 1... Diz assim... Ao anjo da igreja em Sardes... Escreve... Lê comigo... O que é que diz? Essas coisas... Diz aquele que tem os sete espíritos de Deus... E as sete estrelas... Conheço as tuas obras... Que tem nomes... De que vives... E está o que? Morto... Veja que Jesus está falando aqui... Para a sua igreja... E não é fácil você olhar hoje... Para a igreja... E ver... Crentes sem esperança... Crentes sem expectativas... Crentes... Aprisionados em prisões... De depressão... De ansiedade... De angústia... Nós precisamos de um avivamento... O avivamento... É essa revitalização espiritual... Esse visitar de Deus... Para trazer vida... Frescor... Refrigério para o seu povo... Para colocar o povo de pé... Para colocar o povo cheio de fervor espiritual... Cheio de esperança... Cheio de alegria... Cheio de santidade... De dedicação... É isso que o avivamento traz... Você olha para a igreja evangélica hoje... É uma coxa de retalhos... E todo mundo fala em nome dos evangélicos... Sem procuração... Negociações são feitas em nome de Deus... Em nome de Jesus... Em nome do Evangelho... O nome de Deus tem sido desonrado... Nos palácios... Nas câmaras legislativas... No poder judiciário... O nome de Deus tem sido blasfemado... Desonrado... Nós precisamos... De um avivamento... O avivamento pode... Não somente revitalizar a igreja... Mas pode transformar o nosso país... Nós precisamos de filosofia de educação... Nós precisamos de uma revolução na educação... Na economia... Em todos os setores da sociedade... E quando Deus manda o avivamento... Ele faz em um ano... O que demoraria cem anos... Para que acontecesse... Chama a sua preciosa atenção... Em segundo lugar... Para o autor do avivamento... Quem é que produz o avivamento? Eu acho fantástico essa narrativa... Porque diz assim... No versículo primeiro... Veio sobre mim... A mão do Senhor... E é o Senhor... Então... Ele... O Senhor... Que me levou... Pelo Espírito do Senhor... E me deixou... No meio de um vale... Que estava cheio... De ossos... Veja que o sujeito da Sama... Que é Deus... É Ele que vem... É Ele que leva o profeta... É Ele que faz o profeta andar... Entre o vale de ossos secos... Presta atenção irmãos... Há interesse da parte de Deus... De nos avivar... De nos revitalizar... Há interesse da parte da igreja de Deus... Que nós tenhamos... Uma vida mais profunda... Uma vida mais comprometida... Uma vida mais perto dEle... E é tão interessante... Ele faz uma pergunta para o profeta... Veja lá no versículo 3... É Deus que pergunta... Deus pergunta... Filho do homem... Acaso poderão reviver... Estes ossos... Então Deus está fazendo a pergunta para o profeta... É possível mudar essa situação... É possível mudar essa realidade... É possível que estes ossos... E estas vidas... Que foram completamente perdidas... Sejam restauradas... Revitalizadas... E o profeta mineiramente... Dá uma resposta... Senhor Deus... Tu... O sabes... Tu sabes... E o Senhor sabe mesmo... Veja que o profeta... Não quis dar uma aula de avivamento para Deus... Ele diz... Eu não sei nada de avivamento... Eu não sei... Mas tu sabes... E tu não somente sabes... Mas tu também és... Poderoso... Para realizar... Deus pode... Meus amados irmãos... Ressuscitar vidas... Deus pode... Curar cegos... Deus coloca aleijados para andar... Deus perdoa os maiores pecadores do mundo... Deus pode... Ele pode fazer qualquer coisa... Se Ele quiser fazer... Ele é poderoso... Eu acho interessante... Que no verso 5 e 6... Deus vai citar Gênesis... Quando Ele cria o homem pela primeira vez... E Ele faz... Primeiro... O homem como um boneco... E depois sopra nele o fôlego... Da vida... E Deus aqui... Está dizendo o seguinte... Se eu criei o homem... Do pó da terra... Eu posso levantar o meu povo... Que está morto espiritualmente... Eu posso... E Ele vai colocar isso... Nos versículos 5 e 6... E é Ele que vai dizer para o profeta... Que o avivamento não será produzido pelo profeta... A revitalização... A restauração... Não será um ato profético... Mas será uma ação direta de Deus... E o texto... Ele diz aí... Claramente nos versos 5 e 6... Assim diz o Senhor... Deus... A estes ossos... Eis que farei entrar o Espírito em vós... E... Vivereis... Porém tem dões sobre vós... Farei crescer carne sobre vós... Sobre vós estenderei... Tele... Porém em vós o Espírito... E vivereis... E sabereis... Que eu sou... O Senhor... Irmãos... Deus... Ele quer... E quando Ele quer... Ele pode... E quando Ele quer... A coisa acontece... Eu e você... Temos que nos colocar... Diante de Deus... Dizendo o Senhor... Se o Senhor quiser... O Senhor sabe... O Senhor conhece a nossa situação... O Senhor conhece a situação da igreja... O Senhor conhece a situação do nosso país... Nós precisamos de um avivamento... O Senhor sabe... E na hora que o Senhor quiser fazer... O Senhor pode fazer... O Senhor é soberano... Mas irmãos... A necessidade do avivamento... O autor do avivamento... Mas agora... Em terceiro lugar... Os meios... Que Deus utiliza... Para promover o avivamento... E fica claro no texto... No versículo 4... 37, 4... Disse-me Ele... Profetiza... A esses ossos... E diz-lhes... Ossos secos... Ouvir... A palavra... Do Senhor... Seria a mesma coisa... De você ir para o cemitério da Lapa... Agora à noite... Subir lá no muro... E começar a pregar... No cemitério... Dizendo... Difuntos... Ouçam... A palavra de Deus... Presta atenção... Meus amados irmãos... Que não existe... Avivamento... E reforma espiritual... Que não seja produzido... Pelo poder da palavra... De Deus... Não existe... A palavra de Deus... Ela é viva... E ela é eficaz... A palavra de Deus... Chama os pecadores... É a palavra de Deus... Que chama os mortos... Para a vida... É a palavra de Deus... Que tem o poder de revitalizar... De restaurar... Só a palavra de Deus... Tem esse poder... E é muito interessante... Porque... O que nós estamos vendo... No Brasil... Cada vez mais... É um analfabetismo bíblico... As igrejas... Na sua grande maioria... Não pregam a Bíblia... Não pregam a palavra de Deus... Não ensinam a palavra de Deus... Nós estamos vivendo... Tempos difíceis... Porque a palavra de Deus... Está rara... Entre nós... E nós precisamos... Voltar para a palavra... Nós precisamos ouvir Deus... Através da sua palavra... Nós temos que subter... A autoridade das escrituras... Mas de fato... E de direito... E de vida... Não é de discurso... Não é de confissão... É de vida... Só a palavra de Deus... Pode... Produzir... O verdadeiro... Avivamento... Veja no versículo 9... Que o segundo meio... Para que aconteça o avivamento... É profetizar o Espírito... Veja no versículo 9... Então ele me disse... Profetiza... Ao Espírito... Profetiza... Ó filho do homem... E diz... Assim diz o Senhor Deus... Vem dos quatro ventos... Ó Espírito... E as sobras sobre estes mortos... Para que eles o quê? Vivam... Profetizar aqui... Alguns entendem... Que é orar... Que é clamar a Deus... Que é clamar ao Espírito Santo de Deus... Para que ele venha... Com poder... Com graça... De forma soberana... De forma irresistível... Trazer vida... Porque... Meus amados irmãos... Se você observar... Existe o barulho dos ossos... Existem... A montagem dos ossos... Tendões... E carne... São colocados sobre os ossos... Pele... Sobre os tecidos que cobrem os ossos... Mas se não tiver o sopro de Deus... Se não tiver o sopro da vida... Não existe o quê? Avivamento... Então não existe avivamento... Sem a ação soberana e poderosa... Do Espírito Santo sobre nós... Sobre a igreja... Avivamento não é barulho... Avivamento não é organização... As vezes nós achamos... Que a igreja vai muito bem... Porque ela funciona... Como uma empresa bem sucedida... Ela está nos trilhos... As vezes nós achamos... Que a igreja está... Viva... E ela está morta... Porque aqui... É vida espiritual... Não é vida empresarial... Não é vida social... É vida espiritual... E nós não podemos ter vida espiritual... Se não for pelo poder... Do Espírito Santo... Se Pentecostes... Ele não pode ser repetido... Também o Pentecostes... Não pode ser anulado... Nem removido... O Espírito Santo de Deus está conosco... E o Espírito Santo de Deus... Pode operar em nós... E nós temos que profetizar... Orando... Dizendo... Vem Espírito... Vem e sopra sobre nós... Venha... E produz... Esse grande avivamento... Mas eu quero concluir... Olhando para o texto... Sobre os resultados do avivamento... O que é que esse avivamento trouxe? Eu chamo a sua preciosa atenção... Para o versículo 10... Versículo 10... Vamos ler juntos... O profeta diz... Profetizei... Como ele me... Ordenara... E o Espírito... Entrou neles... E viveram... E se puseram em pé... Um exército... Sobre modo... Numeroso... Agora não é um vale de ossos secos... Agora é um muito grande e poderoso... Exército de Deus... A igreja de pé... O povo de Deus de pé... Pronto... Para enfrentar as batalhas da vida... É isso que o Espírito Santo faz... Põe a igreja de pé... Revitaliza a igreja... E transforma a igreja... Em crentes guerreiros... Guerreiros de oração... Guerreiros de ação social... Guerreiros de pregação do Evangelho... Nós somos tomados pelo Espírito do Senhor dos Exércitos... Ele está conosco... Ele está conosco... Não tem mais desilusão... Não tem mais desesperança... Nós estamos de pé... O Espírito nos levanta... O Espírito nos põe de pé... Mas nos versos... 12 e 13... Eu acho isso aqui fantástico... Porque Deus diz assim... Profetiza e diz... Assim diz o Senhor... Eis que abrirei a vossa... Sepultura... Presta atenção... Tudo que está aprisionando você... Porque a sepultura fala de morte... Tudo que está matando você... Tudo que está escravizando você... Seja vício... Seja pecado... Seja qualquer outra coisa que tem... Minado as suas forças espirituais... Deus vai dizer... Sai da sepultura... O avivamento vem trazer libertação... Ele vai nos libertar... Ele vai nos tirar do buraco... Ele vai nos tirar... De situações que nos aprisionam... E é tão bonito isso... Porque ele diz... Abrirei a vossa sepultura... E vos farei sair dela... Ó povo meu... Não está falando do mundo... Está falando de Deus... Tem crente... Que já está na sepultura e não sabe... Tem crente que já morreu e esqueceu de cair... É um cadáver ambulante... Sem alegria... Sem vida... Sem beleza... Sem gratidão... Sem louvor... Sem serviço... Sem fidelidade... Sem envolvimento... Está morto... Mas Deus... Quando manda o avivamento... Ele traz revitalização... Ele traz quebra... De algemas... De prisões... Ele põe... Aquele que está cativo... Em estado de libertação... Ele abre as portas da sepultura... Ele nos tira... Das trevas... Do pecado... Mas eu queria chamar a sua atenção... Também... Eu acho isso maravilhoso... No versículo 22... No capítulo 37... Lê comigo no versículo 22... Vamos lá... No capítulo 37... Farei... Deles... Uma só nação na terra... Nos montes de Israel... E um só... Rei... Será rei de todos eles... Nunca mais... Serão duas nações... Nunca mais... O futuro se dividirão em dois... Reinos... Presta atenção... Que o avivamento... Deus está prometendo... Que vai... Acabar... Com a desunião... Deus está dizendo... Que pelo poder do Espírito Santo... Israel não terá mais... Reino do Norte... E reino do Sul... E uma das bênçãos... Que o avivamento traz... Para a vida da igreja... É a unidade... É o amor... O Espírito Santo... Enche a igreja de amor... De união... De carinho... De consideração... Não existe mais duas igrejas... É um só rebanho... E um só pastor... Mas o texto é mais lindo... Porque diz... Não somente... União... Mas diz que... Todos... Estarão sobre o rei... Um rei... Vai governar agora... A sua igreja... O seu povo... E esse rei... É Jesus Cristo... Ele é o cabeça... Ele é o Senhor... Ele é quem manda em nós... A igreja está submissa a Cristo... O Cristo exaltado... Recebe... Como presente do Pai... A sua igreja... E meus amados irmãos... Quando Deus manda o avivamento... A gente descobre que Jesus Cristo... É tudo da igreja... Ele é o rei da igreja... Ele é o dono da igreja... Existe um quebrantamento de subição... Ao Senhorio de Cristo... Entendendo que Ele é o nosso Senhor... Ele é o dono de tudo que nós somos e temos... Mas não somente isso... Veja lá... No versículo 23... 23... Diz assim... Nunca mais se contaminarão... Com seus ídolos... Nem com as suas abominações... Nem com qualquer das suas transgressões... Livra-los-ei... Livra-los-ei... De todas as suas... O quê? Apostasias... Em que pecaram e os... Purificarei... Meus irmãos... Quando vem o avivamento... Deus limpa a igreja... Deus purifica a igreja... Deus livra a igreja da apostasia... Deus livra a igreja da idolatria... Existe um... Processo... De santificação... Veja lá... No versículo 28... Que... O testemunho da igreja... Diz aqui... As nações... Saberão... Que eu sou... O Senhor... Que santifico a... Israel... Não é o povo que se santifica a si mesmo... É o Senhor da igreja... O dono da igreja... O rei da igreja... Que limpa a sua igreja... Que purifica a sua igreja... É Ele... É Ele... Mas no verso 26... Existe outro resultado... Outros resultados do avivamento... Veja no verso 26... Do capítulo 37... Farei com eles... Aliança de paz... Sabe o que significa aliança de paz? Aliança de xalão... E xalão não é só... Prosperidade material... Xalão significa... Qualidade de vida... Fartura... Benção de Deus... Eu vou fazer uma aliança... De paz... De prosperidade... De benção... E essa aliança... Ela é eterna... Ela vai trazer... Através desse compromisso... Dessa aliança... Vai trazer estabilidade... Vai trazer multiplicação... Crescimento... Mas não somente isso... Nessa aliança... Deus estará conosco... Deus habitará conosco... Teremos a companhia definitiva de Deus... Meus irmãos... Quando Deus envia um avivamento... A primeira coisa que acontece... É o sentimento da presença de Deus... Deus está aqui... Deus está aqui... Deus está conosco... Deus habita com o seu povo... Por fim... Versos 27 e 28... O meu tabernáculo estará com eles... Eu serei o seu Deus... E eles serão o quê? O meu povo... As nações... Saberão que eu sou o Senhor... Que santifico a Israel... Quando o meu santuário estiver para sempre... No meio deles... Jesus já veio... Ele tabernaculou conosco... Ele habita conosco... E nós habitaremos com Deus para sempre... O avivamento traz... Meus amados irmãos... Essa comunhão íntima... Esse prazer da comunhão... Essa piedade... Essa vida... De comunhão profunda... Esse relacionamento... De intimidade com Deus... E isso começa aqui... E se concretiza no céu... Terminou... A necessidade do avivamento... O autor do avivamento... Os meios para acontecer o avivamento... Os resultados do avivamento... Aplicações práticas... Que eu queria deixar para mim e para você... Para nós orarmos agora... Primeira aplicação prática... É que se Deus não fizer... Ninguém pode fazer... Ou Ele vem... Ou Ele nos visita... Ou Ele se manifesta... Ou nós não conseguiremos... Com as nossas próprias forças... Mudar... A nossa condição... E a nossa situação espiritual... Senhor Deus... Tu sabes... E Deus sabe mesmo... Qual é a minha condição... A sua condição... A condição da igreja... Deus sabe e pode mudar... Precisamos... Utilizar os meios... Estabelecidos aqui por Deus... Pregar a palavra... Ensinar a palavra... Viver a palavra... Obedecer a palavra... Mas não somente isso... Orar... Ao Espírito Santo... Pedir a Deus... Que Ele venha... Preste atenção... Todos os grandes avivamentos... Da história... Foram precedidos... Por uma vida intensa... De oração... Oração secreta... Oração comunitária... Todo o povo de Deus... Pedindo o Senhor... Vem... E nos visita... Vem... E faz tudo novo... Que nós passamos... Como igreja de Pinheiros... Continuar pregando essa palavra... Que não saia da nossa boca... Nenhuma palavra que seja humana... Mas que haja um compromisso... Total e completo... Com as Escrituras Sagradas... E essa palavra... No poder do Espírito Santo... Vai trazer avivamento... Para a nossa vida... Para a vida da igreja de Pinheiros... Para a igreja evangélica brasileira... Para o Brasil... Para o Brasil... Vamos ficar de pé... Eu pergunto para você... Esse assunto... Mexe com você ou não? Você gostaria que Deus... Se manifestasse no avivamento... Sobre a nossa vida... Levanta a mão... Você quer orar por isso? Você quer se comprometer com isso? Diz... Roséias... É tempo... De buscar o Senhor... É tempo... E no devido tempo... Ele virá sobre nós... Como chuva seródia... Trazendo vida... Trazendo... Na linguagem do profeta Ezequiel... Chuvas de bênçãos... Chuvas de bênçãos... Vamos orar por isso... Senhor Deus... Esse assunto nos apaixona Senhor... Porque... Esse tema está no teu coração... O Senhor quer uma igreja santa... O Senhor quer uma igreja comprometida... O Senhor quer uma igreja feliz... Uma igreja abençoada... Abençoadora... O Senhor quer o melhor para nós Senhor... O Senhor quer nos sustentar... Com um trigo finíssimo... Com um mel que escorre da rocha... O Senhor quer encher a nossa boca Senhor... De coisas maravilhosas... O Senhor quer que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Cristo... O Senhor quer que nós conheçamos todas as dimensões do amor de Cristo... O Senhor quer que nós sejamos uma igreja cheia do poder do Espírito Santo... Ó Deus... Coloca no coração... Da tua igreja nessa noite... Esse fardo por avivamento... Que isso possa pesar no nosso coração... Que nós possamos pensar nisso dia... A noite... Que nós possamos orar nos nossos leitos... Nos nossos quartos... Que nós possamos vir para a tua igreja... Para buscar... Para orar... Para interceder... E como diz... Moisés... Se o Senhor... Se agradar de nós... O Senhor manifestará a tua presença no nosso meio... Faz isso Senhor... Que os rios de água viva do Espírito Santo... Sejam derramados sobre nós... Trazendo refrigério, vida... Satisfação... Essa é a nossa humilde oração... Na total dependência do Senhor... Em nome de Jesus... Amém... Amém... Inspecção...